O que é que vocês estão a fazer na minha gaveta? Ok. Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem com vocês, está tudo ótimo e desta vez estou aqui para gravar um vlog. No caso, amanhã eu vou mostrar o meu dia real. Nada como essas coisas que as blogueirinhas de Instagram metem por aí o dia delas todo chique. Não, eu vou mostrar o meu dia real amanhã, no caso. Na verdade, eu estou a gravar este começo mais de uma semana e tal depois que eu gravei o vlog. Mas ninguém precisa saber disso, né? Mas sem mais delongas, bora lá para o vlog. Hoje é segunda-feira, no momento são 1h09, eu já acordei ao meio-dia, praticamente uma hora mas estive no TikTok e no Instagram até agora e agora supostamente vou-me levantar vestir-me, fazer a cama e comer qualquer coisa, né? Também mereço, porque tenho fome. É, está bom. Bem, eu já me vesti agora vou fazer a cama. Normalmente eu nunca faço a cama. Ontem fiz, mas tipo eu nunca faço a cama porque quem faz a cama se vai se deitar outra vez nela. e é isso. Já me vesti já fui à casa da banha, claro mas ainda não penteei nem nada porque ainda não comi, né? Só depois de comer e bora lá fazer a cama. Iupi! Que divertido fazer uma cama. Agora estou com um outro telefone porque o outro ficou sem bateria eu agora vou comer porque já fiz a cama mais ou menos, né? Está mais ou menos a cama. Vou tomar o pequeno almoço. Toma-me o pequeno almoço à 1h da tarde. Fui dormir só às 4h da manhã ontem então por isso que acordei tão tarde. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ok. Bem, eu agora vou comer acho que cereais acho que a única coisa que me apetece a esta hora eu não como muito de manhã não por cima de logo de manhã não tenho muita fome eu vou comer cereais não sei se há de comer estes que têm chocolate ou os normais ou outros mas acho que vou comer estes porque estão a ser estes não sei, não tenho muita fome. Não é pena perguntarem ah, tu metes os cereais antes do leite não eu não meto leite simples então eu não meto nem primeiro os leites nem primeiro os cereais só meto os cereais eu não gosto de cereais com leite se eu esqueci-te, está bom? então como assim seco? Hum, é mesmo! e está a cair tudo para o chão que eu estou a tentar mostrar uhuuu bora lá comer mas é tenho fome porque aí dei uma série por isso que não estava a gravar porque preciso do meu telefone para ver uma série Netflix enquanto comia agora vou lavar o que eu fiz e mais umas coisas assim ali para lavar de ontem exato vamos lá lavar a loiça adoro lavar a loiça quem é que não gosta de lavar a loiça? uhuuu PARECE VERÍTICO é vocês sabem a lavar a loiça? uma esponja sabão na esponja o prato esfrega normalmente eu ia estar a lavar a loiça a ver a minha série mas vocês estão a me incomodar eu não consigo ver o chão Bion que eu tinha o meu irmão gênio olá tudo bem? és muito bonito abre o olho porra está uma pocaria mas eu vou deixar assim porque eu comprei isso pronto esqueci-me de lavar a cara agora sim eu vou experimentar uma coisa que eu fiz ontem e gostei muito foi uma indicação de uma amiga minha de meditar eu sempre fui contra essas coisas contra não mas tipo disse não isso não vale a pena isso tipo só vai me perder o meu tempo e não consigo ficar quieto um minuto né mas eu ontem experimentei e até que foi bom então eu hoje vou fazer a mesma coisa antes de começar a fazer as outras coisas vou começar a fazer isso são o que? são 1h51 demorei quase tipo uma hora para fazer isso tudo que fiz até agora e não fiz praticamente nada né e então vou me ditar um pouco e depois já volto para começar a fazer as coisas agora que já acabei de me deitar vou ligar o meu computador e ver o que eu tenho de fazer eu ontem à noite no dia anterior eu escrevo aqui no bloco de notas uma lista de tudo que eu tenho de fazer hoje que é para não me esquecer e para não ir fazer outras coisas que ela quer sem ser aquilo que eu preciso eu hoje tenho de programar o vídeo 108 que é o vídeo de hoje a segunda de amanhã tenho de gravar o vídeo de quinta porque ainda não gravei um podcast editar ele fazer a capa dele e postar ele tudo hoje pelo menos eu queria fazer hoje não faço ideia o que é que seja o tema do podcast eu tinha uma ideia mas agora perdi a toda por isso não sei beleza 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 e depois tenho aqui mais umas coisas a fazer que nada a ver com com o youtube nem com redes sociais é da minha vida pessoal e já é isso bem eu vou começar por programar o vídeo e vou já ligar o meu computador pronto vou começar por programar o vídeo de amanhã que é o que mais urgente está aqui em vermelho e depois vejo um tema para fazer como podcast e escolho um sítio para gravar porque tento sempre gravar em outros sítios porque não sei se é a mesma coisa e vou gravar e vocês vão ver então bora lá aproveito programar o vídeo bem já posso riscar aqui a parte que fiz de programar o vídeo vocês acabaram de ver eu estava ali a procurar de uma ideia para o podcast acho que até já encontrei e a minha mãe ligou-me para me dar lanche que fiz né já são o que são 3 e 15 da tarde almocei tomei um pequeno almoço ainda agora e já me deram um lanche sim vou comer o lanche mas não vou comê-lo agora vou comê-lo como lá só lá para a noite por isso ok eu vou já agora vou continuar já tive a ideia para o podcast já saiu na altura mas eu estou indo a pesquisar umas coisas para saber mais sobre o tema já saí bastante mas para saber mais sobre o tema e é isso eu vou lá continuar a fazer isso bem pessoal esta foi a parte 1 a parte 2 saio dia 21 na quinta-feira às 5 da tarde de Portugal seja a tarde de Luxemburgo porque o vídeo ficou maior do que eu esperava e então eu decidi dividir em duas partes esta é a parte mais pequena e a outra parte é bastante maior porque o meu dia rendeu até bastante tempo e eu não queria postar tanto tempo de vídeo mas eu vejo-vos na quinta-feira e fui